Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mano, dá uma olhada aqui ó, eu fiz em março, que dia que eu fiz aqui ó, dia 26 de março velho Blockzone, ele paga você pra completar alguns eventos ó, se liga, participe desse evento aqui e você vai ganhar x moedas Participe desse evento e você ganha mais x moedas, beleza? Tá completo esses eventos aqui porque eles já aconteceram, faz um tempo já Só que tem outras missões, mano, como por exemplo, compartilhar, completar o KYC, é mandatório o KYC, tá? Então ó, dá uma olhada aqui ó, User Center aqui em cima, eu já tô logado Eu já caio no botão de completar o KYC, ó, eu já não consigo mostrar pra vocês porque eu já fiz Tem um vídeo anterior, vou deixar na descrição, de repente vocês quiserem acompanhar esse vídeo aí também, tá? Account, aqui as nossas informações que a gente coloca, linguagem, pá 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 pá, só tem 3 idiomas, viu? E balanço, mano, que é o que interessa, dá uma olhada quanto que eu tenho de balanço aqui ó, 1210 STPT, véi SPTP é uma moeda que hoje já tá publicada em alguns locais, tá? Foi completando algumas atividades que eu nem lembrava mais desse site, é porque, deixa eu explicar o porquê que eu voltei nesse site Às vezes eu entro aqui ó, nas minhas listas de gravações, pra poder mostrar pra vocês o que já foi finalizado, tá vendo? Eu sempre coloco finalizado na frente E tem alguns AirDrops aí que eu tô revendo, né? De repente caiu nele, ó, chegou na vez dele, era o 19º do dia que eu tava consultando E ele tava aí, certo? Então, mano, 1210 STPT, aí eu peguei a calculadora e eu fiz assim ó, deixa eu baixar aqui e pegar a calculadora Tá aqui a calculadora, vocês já viram o preço, né? Cada token dele vale 22,76 centavos, caiu o preço, ó o gráfico ó, teve um dia que tava no pico, ia me dar mó bem nesse dia Mas, infelizmente, passou o dia, né? Foi em... 1º de abril? Quando que foi aqui? Eu acho que foi o 1º de abril Foi bem no dia da mentira, mas a moeda tá aí, tá valendo alguma coisa E vamos fazer só essa continha, ó 0,2276 vezes 1210 Eu ganhei 275 agora, que a moeda caiu um pouco Mas não para por aí, mano Agora eu vou mostrar pra vocês o processo de saque Se tá tudo fácil de sacar, como é que funciona o saque Porque ela tá dentro da Binance Deixa eu dar uma pausa aqui até carregar a Binance Então, vamos lá, gente, ó Carreguei a Binance, ó, STPT Dá uma olhada na moeda, tá aqui, velho, ó Depositar Essa moeda, na Binance, ela não tem stake, velho Não tem stake, é só pra troca mesmo Só que no mundo dela, aqui na Blockzone, aqui Eu tenho uma opção de stake Eu nem sei como é que faz Vamos ver se ele permite Ó, é... Mais stake Não tenho nada de stake Comprar, depositar e sacar, certo? Leia mais sobre o stake Deixa eu ver o que tá falando aqui pra gente, ó Tá, 2 O período de resgate dos meus tokens são elegidos na próxima rodada Depois de eu resgatar, tá? São perguntas Onde estão todos os meus tokens apostados? Bá, 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 aposta é stake, tá? Só pra vocês saberem Eu não vou ler isso aqui Porque o que eu quero mesmo é sacar Beleza? Mas as informações sobre stake Tá no próprio site da Blockzone E eu vou ver se é possível fazer o saque agora Vamos lá e vamos clicar nesse withdraw Vamos ver se ele permite Withdraw Vamos ver como é que funciona A solicitação de retirada de menos de 200 Não será processado Olha que pena Devido a recente alta do gás etéreo A taxa de transação será de 1000 STPT Por solicitação de deduzida Mano, tô com esse dinheiro aí, velho Vamos ver aí o que dá pra fazer Certifique-se que o endereço não tenha nenhuma carteira Então eu poderia simplesmente vir aqui e colocar 1210, certo? E confirmar a retirada pra essa carteira Que não é a minha carteira da 552 É a minha carteira da Binance Só que eu tenho que sacar no mínimo de 200 Olha como eu já fiquei triste Esses 275 Vai cair pra 0,2276 vezes 100 Vezes 1000, né? Vai cair pra 227 Quando eu chegar a 2000, mano Vou perder aqui pra poder sacar 200 reais Pô, legal Vamos ver aqui se eu tenho outro caminho De repente, se eu ganhar por referência Aqui dá pra gente fazer uma brincadeira Eu ganho 100, vocês ganham 100 E a gente saca Quer ver, ó? Essa parte aqui eu tô desenrolando agora Deixa eu dar uma pausa E ver onde que fica a referência Que tem algum canto pra eu ter a referência Então, galera Eu não achei o botão de referência Em algum momento no passado eu sabia onde que ele tava Agora eu procurei, procurei, procurei E não achei Mas eu tenho uma dica aqui, ó Que vocês, se vocês quiserem participar Então, legal Dá uma olhada aqui, ó Tanto de 50 STPT eu ganhei Tá vendo? Possivelmente, isso aqui são referências, ó Eu tenho escrito 49 pessoas Que se inscreveram no único dia No dia 2 de julho, velho Pra vocês terem ideia É o tempo que passou, ó 26 de março, beleza? Só que, o que ele tá me falando aqui, ó Esse é o link de registro oficial dele Vou mostrar pra vocês e eu vou deixar na descrição Caso vocês queiram montar, ó Esse é o link de registro oficial dele Aqui, ó Exatamente no final Dá uma olhada Ele é meu ID, ó Vou dar um CTRL F Tá vendo? Ele localizou o meu ID Então Eu posso fazer assim pra vocês Pra ver se dá pra ajudar vocês E vocês me ajudarem, beleza? Eu vou deixar isso aqui na descrição desse vídeo Certo? E eu vou deixar Sem colocar isso Aí vocês vão chegar lá Vão pegar o seu ID Dar um CTRL C E ir lá e colar No final do link Aí vocês tem um link criado Beleza? O que eu quero de vocês? Como diz o ID O ID aqui, ó O ID está falando aqui Que o mínimo de saque é 2 mil Certo? Eu preciso de 2 mil 2 mil Pra eu levar Meus 200 contos Quanto que é 2 mil aqui, ó Vamos fazer, vai 0,23 Vamos arredondar pra cima Porque tá pra cima, vai Vezes 2 mil Vai dar 460 reais hoje, tá? Amanhã eu não sei o preço 460 reais Certo? Só que O site O infeliz do site Vai me roubar 100 Ou vai me roubar mil Então já não são mais 2 mil São apenas mil Que eu vou resgatar Que a metade dele É 230 Certo? De 230 Eu vou dividir por 2 Certo? Que vai ser 115 pra mim Mais 115 pra um ganhador Aí Eu vou fazer o que pra vocês? Vou fazer um Google Forms Google Forms Caso vocês queiram participar O vídeo tá aí Vou ensinar, ó Do zero Como é que monto o Google Forms Vou criar um em branco Criei um em branco Aqui, ó Divisão Sorteio STPT Sei lá Pode ficar esse nome aí STPT É o token Eu nunca lembro o nome do token É isso aí mesmo Certo? Divisão Me ajudem Me ajudem Em 200 STP Para eu Dividir O prêmio Olha que legal, mano Se liga, ó Nesse momento Eu tô com 1.210 Certo? 2.000 Menos 1.210 De cabeça Já sou uma negação Menos Menos 1.210 A gente tem Falta só Falta 790 Falta apenas 790 Olha isso aqui, ó 790 tokens Para eu Realizar Um sorteio, né Mano Quem quiser me ajudar Tá aí Então Eu acredito Que a gente Esteja ganhando 50 tokens Ganha Ganha 50 tokens Por referência Beleza? Então Se a gente pegar 790 E dividir por 50 A gente vai ter 15,8 Eu preciso De 16 referências Para poder fazer o saque Aí Eu fico Com Mil Aí eu saco mil Mil Token E troco Por O SDT Olha que legal Troquei por o SDT Certo? Trocando por o SDT Eu vou te dar Metade Menos taxa Tá? Então Dou A metade Menos Taxa De gás Da Binance Eu acho Que a rede Da Binance Quer ver? Vamos voltar aqui Olha que vídeo 100 reais Para o ganhador Se a moeda Se a moeda Não desvalorizar mais É óbvio Então Vamos fazer o quanto antes O SDT Saque Trade Vamos ver Saque Olha Vamos ver Se eu tenho a taxa Saque O SDT Novo endereço Novo endereço Será que eu tenho aqui Taxa Tem que colocar a rede Rede Especificação de rede Taxa de 1 dólar Taxa de 80 centavos A menor taxa Que tem É BSC BIP20 Tá? Não é a Binance Chain A Binance Smart Chain É a menor taxa Que tem de custo Se vocês tiverem Outra moeda Para fazer Me dá um toque Mas antes De mudar Isso daqui A gente tem que ver O negócio A gente tem que ver Se tem trade dela Converter Fazer o clássico Do trade Certo? Vamos ver Para quem Que ela faz Trade Ó Vamos fechar aqui Tô fechando De novo Fechando Pronto Fechou Fechou STPT Ó Ela faz Para o SDT Certo? Então a gente Vai pegar aqui Vai pegar Mil Mil Vai dar 44 Dólares Eu vou mandar 20 dólares Menos 20 dólares Assim né Vou dar metade Do que Eu converter Menos 20 Tudo gravado Tudo bonitinho Para quem quiser Certo? Então ó Eu saco mil Troco por o SDT Na Binance Binance Então eu dou A metade Menos taxa de gás Da Binance Para quem for Para quem for O sorteado Tudo que você tem Que fazer Nesse caso Meu amigo É colocar o seu e-mail E Só Mais nada Não Seu e-mail não É só Sua carteira O SDT Tá Só carteira O SDT Em Binance Smart Chain Cadê? Deixa carregar Vamos lá De novo Parece que está longo O vídeo Mas Quanto mais detalhado Melhor Porque eu acho que É a melhor forma De trabalhar De forma justa Então está aqui O SDT Depositar Depositar Não As vezes eu dou Uma vacilada É sacar O SDT Sacar Então Vamos de novo Na rede A menor rede Que tem Se vocês estão Olhando as taxas É a BIP20 Certo? Sim Tenho certeza Então a gente Vai ter que sacar Pela BIP20 Que é aquela Que começa com 0x Que é igual a Ethereum Beleza? 0x Blá 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 Então ó Exemplo Na BIP20 Esse é um sorteio Para vocês Livre De quem Quiser fazer Sorteio Vamos mudar Multiplique Escolha Resposta Curta Certo? Aí eu vou colocar Aqui uma descrição Exemplos Exemplos da carteira Exemplos de carteira Beleza? Tá aqui Tá feito Não tem mais nada Só o seu e-mail E sua carteira BIP20 Respostas Dá uma olhada Como é que eu vou fazer As respostas Ó Vou clicar aqui Ele vai criar uma planilha Para mim Com o mesmo nome É que eu não coloquei O nome do formulário Então ó A gente vai pegar aqui Colar o nome do formulário Já tá ó Divisão de sorteio Vou vir em respostas E vou pedir para criar Ele tá criando uma nova planilha Para mim Olha que legal Então A planilha Ela vai ter aqui Seus números Deixa carregar Máquina bugou Então ela vai estar aqui Deixa eu pausar Então essa vai ser aqui A planilha Conforme vocês vão se cadastrando Então vamos simular Que fui eu que me cadastrei Aqui Certo? E aí o João O João Arroba Gmail.com E o Antônia Arroba Gmail.com Então aqui ó Eu vou ter as carteiras Da galera Certo? Vai estar tudo cadastrado E aqui na frente Vai estar a data Sei lá 27 do 7 E 29 do 7 As datas pra mim Não influenciam em nada Eu só vou precisar Do seu e-mail E da sua carteira Aí eu vou fazer isso aqui ó Igual Align Linha Acho que aqui Linha 2 Tá vendo? Estou na linha 2 Linha 3 Linha 4 Linha 5 Só que eu vou fazer Um negócio diferente Em cima dessa linha Eu vou fazer menos 1 Ó Aqui na frente Vocês vão ter um número Vamos dizer Que só essas 3 pessoas Cadastraram Beleza? Eu vou vir aqui no site Sorteador.com E eu vou fazer assim ó Tudo gravado Sortear um número De 1 Até 3 Ó Ele vai fazer um randomizado E falou que o ganhador É o número 3 Aí a Antônia Arroba Gmail Vai levar A metade Do pacote aí De inscritos Então eu preciso no mínimo De 16 pessoas E que vocês me ajudem Mano Muito fácil Não vou ficar enchendo Formulários Nem nada Só se inscrever aqui Descadastrar no meu link Pra me ajudar Eu tive que fazer Uma pausa dramática Mas beleza Voltei Então tá aqui Divisão de sorteio STPT Se quem puder me ajudar Falta só 790 Vou precisar de 16 referências Aí eu consigo sacar Mil delas Porque o site Vai ficar com mil Só recapitulando E eu consigo mandar mil Pra Binance Mandei mil pra Binance Converto pra USDT E eu faço o saque Tá vendo aqui Um exemplo de carteira Você só vai colocar Sua carteira aqui Talvez eu coloque Até longo Deixa eu ver Parágrafo Pra garantir Que você vai colocar A carteira inteira Beleza Vou fechar Não preciso mais disso Então tá aqui Eu tava até mexendo Depois que eu pausei Depois que eu fizer A linha Eu tenho que fazer assim Eu tenho que fazer Igual a esse Então linha E aqui eu vou colocar Duplicado Duplicado Por quê? Porque eu preciso Fazer um Velocap Mano O que é um Velocap? Vou excluir isso aqui Que é uma tabela dinâmica Vou colocar a tabela dinâmica Pra vocês Vou escolher aqui Certo? Criar a tabela dinâmica Esqueci de clicar aqui Desculpa Criar a dinâmica Da C pra E Certo? Por que eu tô fazendo isso? Porque aqui ó Eu não quero que ninguém Veja O e-mail de ninguém Pra que não roube E faça a mala direto Tá? Então aqui vocês Já não enxergam mais Certo? Aí mano A gente vai fazer o que? Dentro dessa tabela dinâmica Que eu também vou deixar O link na descrição Tá? E aí Quando vocês Se vocês virem Primeiro do que eu Que Que já alcançou o mínimo A gente vai lá E faz um ao vivo Aí Grava um vídeo Sei lá Pra mostrar pra vocês Se já alcançou Os 200 aí E o processo de saque Então ó A linha Vou colocar aqui ó Tá vendo ó Então vai tá A linha 1 A 2 E a 3 Aí Eu vou colocar aqui também ó Adicionar linhas A carteira duplicada Certo? Aqui eu tenho que lembrar Como é que faz Pra eu tirar o negócio Do total Deixa eu ver Mostrar totais Mostrar totais Pronto ó Então eu vou fazer aqui ó Igual um VLOCAP Que é um PROC V Certo? Dessa daqui de cima Ponto e vírgula Acho que é ponto e vírgula Não lembro Não é vírgula ó Vírgula Vírgula A Eu tenho que lembrar mano Faz tempo que eu não faço Até ponto e vírgula Nesse caso aqui ó Ponto e vírgula De A pra B Certo? Ponto e vírgula Agora foi Retornar a segunda coluna Igual a zero Bom beleza Tá dando NA Quando eu colocar o 2 Por exemplo Então Tá me dando essa carteira Tá vendo ó Quando eu colocar o 3 Ele vai me dar essa carteira Pra quê? Pra quando eu fizer o sorteio No sorteador Vamos de novo Sorteador Vamos dizer que as 16 pessoas Estivessem aqui já ó A mínima de 16 pessoas né Então vem o número 5 Essa tabela Ela é atualizada automaticamente Então na linha 5 aqui Sei lá Vai tá o X Blá 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 Carteira do cara Eu vou vir colocar o 5 aqui ó E ele vai me retornar A carteira do ganhador Eu vou pegar essa carteira E vou enviar A metade Do que eu consegui sacar do site Beleza? Acabou Quem quiser participar Participa Tá aí Vambora Última informação pra vocês Antes de finalizar tudo Antes de finalizar tudo Ó como tá baixo As minhas visualizações Tá muito baixo Tá baixo ó 14 pessoas 31 pessoas Tá baixo mesmo né Então eu fiz assim ó Nesse vídeo aqui ó Eu deixei 16 TRX Pra quem descobriu o vídeo aí E sacar É 1 dólar mano Em TRX É só descobrir o que tem que fazer nele E você saca Tá muito fácil Beleza? Gostou das dicas aí Se inscreve no meu canal Aquele abraço E fui Valeu E se inscreve no canal 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 Obrigado.